No programa Papai Noel dos Correios, existem funcionários que trabalham há bastante tempo e um deles é Paulo Fernando Rigoli, que há 11 anos trabalha como Papai Noel. A partir do momento em que chega o primeiro presente, Paulo se transforma no bom velhinho. Há três anos atrás nós tivemos a oportunidade de atender a cartinha de uma criança na Alvorada que pediu uma festa de aniversário. Nós levamos a festa até ela e chegando lá nós constatamos a necessidade pela qual ela passava e o prazer em atender a festa dela, fazer para ela foi muito emocionante. Foi algo que me marcou nesses 11 anos, foi a cartinha que mais me marcou. E o senhor sempre participa da seleção das cartinhas? O que o senhor percebe que as crianças mais têm necessidade? É assim, o que as crianças mais pedem? As crianças pedem mais material escolar, as crianças pedem mais roupas, sabe? É o que elas têm mais necessidade hoje em dia, é o que se vê. E estando nos Correios há 32 anos, participando do Projeto A11, como o senhor acompanha e percebe o crescimento do projeto? Ah, é muito importante, sabe? Eu vejo que a população, o povo gaúcho é um povo que se doa, é um povo que vem, é solidário, é um povo que faz com que a coisa aconteça. Então, o povo faz esse projeto crescer e cada ano que passa eu vejo que a tendência é aumentar mais. E o senhor é o Papai Noel, né? Essa figura que é tão querida pelas crianças. Como elas te recebem quando tu chega até a casa com presente? Como é esse contato? Apesar dos tempos atuais, sabe? O tempo mais moderno, o personagem em si, ele faz muito sucesso, ele mexe muito com as crianças, não só com as crianças, com os adultos. Eu vejo que quando eu saio na rua ou eu chego para entregar, eu vejo que a curiosidade está nos olhos, tanto das crianças quanto dos adultos, em saber quem está ali, em saber o que está fazendo ali. E o Papai Noel, ele é um sinônimo de presente, de alegria, então é um personagem que está sempre vivo, no coração de todos.